Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Uma palavra que pode sim ajudar você a ter uma vida melhor, independente dos problemas que você venha passar, que você enfrente, independente das situações adversas que a vida possa te oferecer. É uma palavra que vai, sem dúvida nenhuma, abrir os seus olhos para um novo horizonte, uma vida que Jesus Cristo planejou para você. Como essa palavra pode abençoar a sua vida, pode também abençoar a vida de outras pessoas, e você pode ser o instrumento de Deus para fazer isso. Basta compartilhar com alguém. Compartilhe agora! Dá o seu like, inscreva-se no nosso canal. Eu sou o Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Como é interessante você ver alguém dizendo, me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos. Parece estranho, não é? Porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, diante da dor, da luta, da adversidade, do sofrimento, a gente tem uma série de sentimentos, mas dificilmente a gente vai ter um sentimento de alegria. Dificilmente alguém vai dizer, eu estou feliz porque eu estou passando por esses sofrimentos. Mas o que nós lemos na Sagrada Escritura, na carta aos Colossenses, nesse capítulo 1, no verso 24, é o apóstolo Paulo, alguém que encontrava-se no mais perfeito juízo, com uma mente sã, com uma mente renovada pelo Evangelho de Jesus, dizendo que sim, ele estava regozijando nos seus sofrimentos. Preste atenção, não era nas situações de alegria, não era nas conquistas, nas vitórias, mas era nos sofrimentos que ele estava regozijando. E aí a gente fica assim, meio que sem entender como é que pode alguém estar feliz, mesmo diante da dor, da luta, da perseguição, do sofrimento. E quando a gente começa a meditar nestas palavras, a própria meditação, a própria reflexão que a gente faz, naquilo que ele diz, depois que ele fala que regozija-se nos sofrimentos, a gente começa a entender qual é a razão de Paulo, a despeito da adversidade, estar feliz, estar alegre. Veja o que ele diz, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, aqui está o ponto-chave, a favor do seu corpo, que é a igreja. Se fosse para a gente trazer essa expressão para uma linguagem mais próxima, uma linguagem de hoje, era como se Paulo estivesse dizendo, eu me sinto feliz nos meus sofrimentos, mas não é à toa, eu estou permitindo que a vida e as adversidades me ajudem a prestar um serviço em favor da igreja de Cristo. Porque se tem uma coisa que fortaleceu, que alicerçou, solidificou a igreja de Cristo, no seu nascedouro, nos primeiros momentos, foram as atitudes, as posturas dos discípulos diante da dor e do sofrimento. Porque o que eles pensavam, quando eles viam aquela igreja se espalhando, aquelas pessoas seguindo a Cristo, o que é que eles faziam para tentar parar essas pessoas? Eles imputavam sofrimento, colocavam aquelas pessoas para serem escurraçadas das cidades, aprisionadas, muitas vezes lançadas às feras nos teatros, no Coliseu Romano, eles faziam daquelas pessoas verdadeiros espetáculos de dor e sofrimento, com a intenção de pará-los, com a intenção de aniquilar essa fé em Jesus Cristo, enfim, eles faziam isso. E quando eles viam que aquelas pessoas, mesmo sofrendo, morrendo, vendo seus entes queridos sofrerem e morrer, eles não abandonavam aquela fé, isso fazia com que aquela igreja se fortalecesse ainda mais, porque eles ficavam pensando, quem é esse Cristo que faz com que essas pessoas sintam-se felizes por sofrer por amor a Ele? E isso fazia com que a igreja ganhasse cada vez mais notoriedade, fama e essa igreja se solidificasse. Porque não era uma modinha, não era como hoje, uma onda, que a gente vê algumas pessoas, de repente, vão para um encontro de final de semana, voltam pulando de alegria, parece que a vida delas foi transformada, mas é uma coisa apenas de momento. Dali a duas ou três semanas, às vezes, elas estão piores do que foram. E quando eu digo piores do que foram, não é porque eu estou dizendo que o encontro não prestou, é porque tem pessoas que antes de você colocar ela na igreja, antes de você apresentar ela ao evangelho, ela, às vezes, faz tudo o que faz por ignorância, por não conhecer a Deus, por não ter noção do que está fazendo. Agora, depois que uma pessoa conhece o evangelho, conhece a igreja de Cristo, e mesmo assim vira as costas para ele, ela se torna uma pessoa pior do que era antes, porque daí ela está fazendo, sabendo que está errado. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, então, dizendo que ele estava feliz pelos sofrimentos que ele estava sofrendo, porque não era em vão. Três coisas me fazem entender o porquê do apóstolo Paulo não estar praguejando, não estar murmurando e reclamando aqui. Sabe, uma delas é, primeiro, ele encontrou sentido para a sua vida. Ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro mostrou a ele que a vida é muito mais do que ele pensava. Isso é importante na nossa caminhada. O apóstolo Paulo encontrou sentido para a sua vida. Segunda coisa, ele descobriu que vida não é apenas matéria, não é apenas aquilo que a gente faz aqui, não é apenas um monte de compromissos aqui na terra. E a terceira e talvez uma das mais importantes é, ele sabe quem está servindo. Ele está servindo ao rei dos reis, senhor dos senhores, o alfa e o ômega, ele está servindo a Jesus. Então, se você me perguntasse, Ney, como que eu faço para ficar como o apóstolo Paulo está nessa situação? Porque eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, como que eu faço? Eu diria pra você, ofereça um sentido maior para a sua vida. Não viva a sua vida simplesmente ou meramente para os seus prazeres, para os seus deleites. Viva a sua vida para Deus. Não viva de forma displicente como aquela pessoa que acha que a vida vai durar eternamente e ela não precisa se ater, ela não precisa se preocupar com nada. Lembre-se que a nossa vida pode ser muito breve, muito curta, então nós não podemos nos dar ao luxo de desprezá-la e desperdiçá-la. Viva a sua vida de forma sábia. Entenda que as melhores coisas da vida não estão aqui no campo material, não é aquilo que você está fazendo no seu trabalho, não é aquilo que você está tocando, mas o melhor da vida é no campo espiritual, nos afetos, na vida que nós temos com os nossos semelhantes, no campo espiritual, no campo emocional, e aí você vai ver que as coisas que realmente têm valor nessa vida são coisas que você não precisa se matar de trabalhar para ter. Por último, não viva a sua vida apenas para pagar contas e sofrer por pessoas. Se for para sofrer, sofra por Jesus, pois esse sofrimento é mais agradável do que qualquer prazer que qualquer coisa ou pessoa possa lhe oferecer. Vale muito mais sofrer por Jesus do que buscar prazer em coisas ou em pessoas. A vida com Jesus pode sim fazer de você uma pessoa melhor. E Ele quer fazer isso. E a partir do momento que você se entrega a Ele, Ele vai oferecer uma vida maiúscula para você. E eu quero orar por você agora, nesse momento, para que nós juntos possamos viver como viveu o apóstolo Paulo, uma vida para Jesus. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu apresento diante de Ti um pedido simples para mim e para todos os que me ouvem nesse momento. Que nós possamos não viver uma vida desplicente, descuidada, uma vida de qualquer jeito, mas nós possamos viver de forma maiúscula, a louvar e glorificar e honrar o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Ajude-nos a viver uma vida que vale a pena. Ajude-nos a fazer como o apóstolo Paulo, viver uma vida para o Senhor Jesus. Assim eu te peço, meu Deus. Amém. Que bom que você me acompanhou até aqui. Que bom que você ouviu essa mensagem integral. E agora aperta o like, compartilha essa palavra, deixe o seu gostei, deixe também um comentário. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu quero apresentar esse vídeo aqui que pode abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e faça milagres na sua vida. Deus seja louvado.